Quero ouvir desse amor Não sou passador Diz pra mim que não é o fim Só você que eu amei Meu amor, sempre bem Só você é tudo pra mim Se eu te fiz chorar Sem querer magoar Se fiz sofrer Não, 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 não Eu não tenho valor A tudo que eu vivi com você Foi um bombo, te enganei Só agora posso ver Minha vida sem você Já não tem sentido algum Volta, vem me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Já não tem sentido algum Volta, vem, me traz a paz Minha vida sem você Não tem sentido algum Não dá, não vale a pena Não, 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 não Minha vida sem você Eu não posso mais Eu não quero mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor que me faz Me faz viver Eu não posso mais Eu não quero mais Viver sem ter você Volta, vem, me traz Traz a minha paz Esse amor que me faz viver Não vou viver assim Você é um dia de mim Eu te amo Te quero até o fim Eu vou buscar esse amor Sei que nada acabou Eu também Eu juro sem você Sopro Tão só Tão só Você é pra mim Você é meu sol Você é a minha paz Só você vai ver Nosso amor morrer Abra o coração Vem me amar Eu não vou viver assim Você é longe de mim Eu te amo Te quero até o fim Até o fim Eu vou Eu sempre vou Sempre Então vem Eu sofro Tão só Sofro Tão só Sofro Sofro Tão só Sofro Tão só Atende a vida Tão só 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 Tão só